Bom, existem ações, eu gostaria de saber de você, quais são as principais mudanças propostas pelo governo que vão ser encaminhadas para o Congresso, mas essa questão que o Marbo levantou aí da capacitação, existem ações de capacitação desses artistas produtores ou de um artista independente? Existem, mas são o suficiente, como o professor colocou, porque o modelo de financiamento atual, ele ganhou centralidade na produção cultural e através da fonte de financiamento que é o incentivo fiscal. Como foi dito também no documentário, quer dizer, não se faz política pública a partir de incentivo fiscal. É muito difícil, a margem de governabilidade do poder público na aplicação de dinheiro público é muito pequena. Desse montante de recursos que eu mencionei aqui, 9 bilhões de reais em 18 anos, apesar de se chamar popularmente de mercenato, é o único mercenato no mundo que é feito com o dinheiro dos outros. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas fazem mercenato com o seu próprio dinheiro. No Brasil, se faz com o dinheiro do contribuinte. É uma renúncia fiscal que é colocada à disposição de quem deveria estar recolhendo imposto. Enfim, é bem-vindo, é interessante que haja um aperfeiçoamento dessa relação público-privada, mas não nos modelos que a lei hoje estabelece. Ela inviabiliza uma gestão adequada de incentivos, aonde ela define, a priori, quais são as áreas culturais, o que já limita, inclusive, a inovação, o surgimento de novas linguagens, a cultura digital, a arte digital, por exemplo, não encontra brigo hoje nos termos da Leguanê, porque, obviamente, não era possível prever, há 18 anos atrás, o surgimento de uma nova linguagem. Assim como outras que irão surgir, se a gente não mudar o estado dessa legislação. Agora, por outro lado, quando ela define qual é a área, qual é o segmento, qual é o tipo de projeto que tem 100% ou que tem 80%, e só tem duas caras de renúncia fiscal, ela também, pretensamente, trata de forma igual, desiguais. Porque uma coisa é um projeto com 100% num grande centro, e outra coisa é um projeto com 100% no interior do país, que não tem capacidade de atrair um patrocinador. Ou seja, o Ministério da Cultura coloca, em geral, 5 bilhões de reais em créditos de renúncia anualmente pelo Brasil. Desse, somente 1 bilhão consegue se viabilizar. Porque são aqueles que oferecem mais atratividade, tem mais interesse comercial, enfim, que o patrocinador consegue dialogar com o público de interesses, ou que imagina que associe mais a sua marca. Até uma pessoa no documentário mencionou o fato de uma certa crítica à estética, ou crítica subjetiva. Eu desconheço essa prática no Ministério. O Ministério faz análise objetiva de orçamento, enfim, em função de parâmetros de mercado. Agora, é possível, sim, que as empresas façam uma análise crítica e estética em função, principalmente, na inovação, na arte experimental. É difícil você conseguir uma empresa que queira associar a sua marca a uma arte experimental. A cultura acaba sendo privilegiada e a arte sendo preferida. Pois é, o ministro de Zúper Bergera, ao longo dos debates, falou muito isso, da necessidade do Estado tomar as rédeas do financiamento cultural, porque a iniciativa privada acaba definindo a maior parte dos investimentos e tem uma série de experiências, de atividades que não interessam mesmo as empresas. Qual o papel do Estado nisso, professor? Não, eu vejo assim, por exemplo, essa questão talvez seja o ponto tendão de Aquiles da lei, porque permite que o patrocinador escolha ou faça opção de um projeto para outro, que lhe é mais conveniente, mas que dentro, vamos assim dizer, do panorama, dentro da cadeia produtiva da cultura, esteja completamente deslocado, quer dizer, não seja interessante naquele momento. Então, eu acho que isso cabe ao Estado. Cabe ao Estado identificar aonde ele tem que colocar, mesmo que seja dinheiro da renúncia fiscal, aonde ele tem que colocar a forma, isso eu não sei. Tem que ser discutido, tem que ser debatido e tem que se estabelecer isso como política, não é? Gostaria que você falasse também sobre isso, o papel do Estado no apoio e no fomento. Vou falar e vou completar a pergunta anterior que você fez, que eu não consegui concluir. Mas, aquela velha máxima, o uso do cachimbo deixa a boca torta. Essa centralidade demasiada que a renúncia fiscal tomou ao longo desse tempo, faz com que toda hora que se comente uma mudança no modelo de financiamento, o foco se torne a renúncia fiscal. Mas isso em si é uma distorção. Nenhuma política pública e nenhum setorial vai se estabelecer e se desenvolver a partir da renúncia fiscal, e sim a partir de financiamento público direto, normalmente a partir de um fundo nacional, que é estruturado, que dialogue com os interesses, com a complexidade de cada setor, e que possa financiar, assim o é com a educação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, da saúde, da ciência e tecnologia. Exatamente, você contar com uma unidade, uma fonte de financiamento, que atue de forma complementar, apoiando a sociedade. E de preferência, de forma desburocratizada. Foi muito comentado, e também quis barra nessa dificuldade, do artista ter que virar produtor, não necessariamente. Eu acho que o artista, alguns até, tem uma capacidade empreendedora maior, e se desejarem que o façam. Agora, por que teve tanta grita nesse debate aí da Lei Rouanet? Houve tanta resistência de alguns setores? Houve tanta grita? É que vai dividir mais o bolo? Nós percorremos o Brasil inteiro, né? Nós percorremos 19 capitais, fizemos vários debates, auditórios votados em assembleias legislativas, enfim, com coletivos setoriais. Eu não ouvi essa gritaria, para além, eventualmente, dos centros que são privilegiados, beneficiados historicamente, com essa distribuição. A partir da lógica da renúncia fiscal. O que acontece é que, quando você chega numa região norte, por exemplo, uma região que, historicamente, ao longo desse tempo, nunca captou mais do que 1% desse volume anual de renúncia fiscal, é claro que eles querem mudar. Não existe sentido para defender a questão desse modelo. A preocupação das demais regiões, especificamente Rio, São Paulo, Minas Gerais, enfim, é o que se coloca no lugar. Mas o problema é que, quando você consolida uma calha, como sendo a única tábua de salvação para todos, o que acontece é que, necessariamente, todos se encontram ali, pretensamente em condições iguais, quando não é verdade. Nós temos vários tipos de produção cultural, vários tipos de arte, de cultura. E é importante, como foi comentado no documentário, que haja o maior número possível de fontes e de mecanismos de financiamento para dialogar com as diferenças, para dialogar com os diferentes tipos de projetos e expectativas de viabilidade comercial ou não. Existem ações que não têm viabilidade comercial, que não têm interesse de comunicação para o patrocinador, mas, como você mencionou, são estratégicas, são fundamentais para a preservação da nossa identidade, para a valorização de toda a nossa matriz cultural. Outro tipo de apoio. É claro, com certeza. Outras políticas. Existem vários, inclusive, financiamento bancário. É importante que se resgate para a cultura o diálogo normal, fluido, com os agentes financeiros. O artista não pode chegar numa instituição financeira quando ele tem um projeto, eventualmente, economicamente viável, e o gerente do banco, eventualmente, encaminhar ele para a área de patrocínio. Porque ele tem ali, eventualmente, uma oportunidade de negócio para aquela instituição. Não, todos, não, não é que todos o tenham ou o terão. Mas é importante que cada um encontre uma cara adequada para o seu financiamento.